Olá! No vídeo de hoje eu vou falar como que a ansiedade enfraquece o sistema imunológico. É claro que eu falo aqui sempre que a ansiedade não mata, não causa BC, nem câncer, não causa doenças graves. Mas a longo prazo, claro que vai trazer o enfraquecimento do seu sistema imunológico. E também é muito importante ressaltar que o relaxamento, as técnicas aqui, o tratamento da ansiedade, para a psicoterapia, fortalece a sua saúde. Então eu sempre digo, olha, caso você queira mandar para mim um e-mail, para a gente agendar uma sessão online, por favor, mande aí, psicolopaualmeida.com ou um direct aqui, doutor Paulo Antônio Almeida, no Instagram. Eu sempre respondo as mensagens lá no Instagram. Também posto conteúdos e questões que eu respondo. Então me segue lá, por favor, no Instagram. Vai ser um prazer ter você lá comigo. E ainda, você pode acessar aqui o WhatsApp, que está na descrição do vídeo. E a gente poder comunicar com todas essas ferramentas que estamos aí, né? Bom, o que as pesquisas têm mostrado? O que os estudos da psicologia e da medicina têm mostrado? Que muitas vezes, você está sozinho, ou deprimido, ou estressado, claro que isso vai impactar a sua vida, né? E aí, tem o ramo da psicologia, que é a psico-neuroimunologia, que demonstra que o estado de espírito afeta o nosso estado de saúde completamente. Então, no início da década de 80, dois psicólogos, Janice Kekow-Glasser e o imunologista Ronald Glazer, da Ohio State University College of Medicine. Então, esse estudo aí, desde a década de 80, tem que ficar. Eles ficaram intrigados como que os estudos com animais ligavam o estresse à infecção. Então, de 82 a 92, as pesquisas mostraram que vários outros estudos, com estudantes de medicina, por exemplo, descobriram que a imunidade desses estudantes descia, abaixava, todos os anos, quando eles estavam sob estresse no período de exames, durante três dias ali. Então, os pesquisadores, examinadores, eles tinham aí pesquisas e dados mostrando que os estudantes, eles tinham menos células naturais de proteção, que poderiam combater tumores e infecções virais. Então, o sistema imunológico deles abaixava o termo de quantidade. Eles quase pararam de produzir células gamma e células T de combate às infecções, que quase deixaram de produzir aí, para reforçar a humanidade e as células T de combate às infecções, responderam apenas de modo fraco à estimulação dessa pesquisa. E essas descobertas abriram com portas, abriram portas para outras investigações. Em 2004, uma outra pesquisadora chamada Suzanne Segerston, da Universidade de Kentucky, e Gregor Miller, da Universidade de British Columbia, tinham quase 300 estudos sobre a relação entre estresse e saúde, para eles estarem compilando, revendo e estudando. Fizeram uma meta-análise, quer dizer, estudaram aí todas as publicações, que mostraram padrões muito interessantes. Esses estudos de laboratório, que estressaram as pessoas durante alguns minutos para testar, né, encontraram uma explosão de um tipo de atividade, misturada com sinais de enfraquecimento aí do sistema imunológico. Então, para um estresse de qualquer duração significativa, alguns dias, alguns meses ou anos, né, como na vida real acontece, todos os aspectos do sistema imunológico desceram. Tá bom, queridos? Então, isso que o senhor fala aqui, sempre falo nas lives, no canal. Você não... a ansiedade não vai trazer problemas graves de saúde a curto prazo, mas a longo prazo, é claro que você tem aí uma diminuição do sistema imunológico, porque você passa dias, semanas, meses e anos sob estresse, é claro que o seu corpo vai sentir mais fraquecido, mais... ah, com dificuldades de fazer as funções básicas, né, o sistema imunológico vai proteger você. Então, o estresse de longa duração ou crônico, que acontece com a ansiedade generalizada, fobia social, outros tipos de ansiedade, outros tipos de transtornos mentais também, ele pode, sim, desvastar, devastar o sistema imunológico. E aí, essa análise que eles fizeram com vários artigos publicados, revelaram que as pessoas mais velhas ou já doentes, claro, são mais propensas a mudanças imunológicas relacionadas ao estresse. Então, por exemplo, um estudo de 2002, de Eliane Maguire, da Universidade John Hopkins School of Medicine, que é nos Estados Unidos, e é Keiko Glasser e Glasser, relataram que mesmo a depressão leve, crônica, ligeira, ela pode suprimir, diminuir o sistema imunológico de uma pessoa mais velha. Os participantes desse estudo, eles estavam no início dos anos 70, eles cuidavam de alguém com a doença de Alzheimer. Aqui, eles com depressão ligeira crônica tinham respostas mais fracas dos linfócitos T, que são células protetoras, né, que modelam a forma como o corpo responde a vírus e bactérias. Então, essa resposta imunológica aí diminui mesmo 18 meses mais tarde, e a imunidade diminui com a idade, né? Então, de acordo com essa meta-análise que fizeram esse estudo com vários, outras publicações de 2004, parecia que o fator de imunidade, o sistema imunológico, a chave era a duração, né? E não a gravidade da depressão, tá? Sempre que eu falo aqui, é isso que eu tô falando aqui, eu sempre digo isso aqui no canal, dependendo de quanto tempo você está e o seu abalo, claro, que é maior, e aí você se sente mais enfraquecido, o sistema imunológico com menos resposta ativa, né? Então, no caso de cuidadores, pessoas que cuidam de pessoas mais velhas, a depressão e a idade dessas pessoas significam um duplo golpe para a imunidade, porque a pessoa tá, lógico, mais velha, o corpo sente mais, é negável, a idade, ela diminui a nossa resistência. E a depressão também, junto às duas coisas, você trabalhando com o cuidador, cuidando de pessoas mais velhas ou pessoas doentes, o estresse é muito grande, né, querido? E aí as pesquisas observaram que a falta de apoio social, ela foi também relatada nessa investigação como fator de risco para a depressão. Por isso que eu falo, gente, o nosso canal aqui é um apoio, né, uma comunidade de apoio, onde uns possam apoiar os outros. Então, lembra, querido, se você ainda não assinou o canal, assina aqui também, dê um joinha, comenta, compartilha, o seu comentário é muito importante, porque ajuda milhares de pessoas ao redor do mundo, que assistem aqui as lives, e outras lives aqui no YouTube, claro, também, que são bem-vindos, né? Um estudo das psicólogas de saúde, Sarah Presman e Sheldon Cohen, e do Laboratório de Estudos de Estresse, Imunidade e Doença da Universidade de Cambridge Mellon, descobriram que o isolamento social e os sentimentos de solidão enfraqueceram independentemente a imunidade dos estudantes no primeiro ano de estudos aí, né? Esses estudantes receberam vacinas contra a gripe no Centro de Saúde da Universidade e descobriram que as suas redes sociais mantiveram o registro de seus sentimentos cotidianos, utilizando em computador para poder checar isso, uma nova técnica aí, essa consciência ecológica aumentando, a pessoa vai clicando no computador como está sentindo. E forneceram amostra de saliva também para medir os níveis de hormônios dos cortisol no sangue, pequenas redes de solidão, cada uma delas enfraqueceu independentemente da imunidade, a um componente essencial da vacina, né? Então, a resposta imunológica foi mais enfraquecida pela combinação de solidão e pequenas redes sociais. Um óbvio estresse para a saúde aí que é enfrentado por novos estudantes tímidos, muitas vezes, que ainda têm que construir seus ciclos de amizade, que não têm uma rede social fortalecida. Isso tudo, claro, que vai prejudicar porque nós, a saúde da pessoa, porque nós somos seres sociais. A gente precisa dessa interação social, né? Cada vez mais. Então, o que a pesquisa mostra, gente, que tem provas emergentes que estão traçando aí os percursos da interação mente-corpo. Por exemplo, você viu como estudantes universitários, sentimentos crônicos de solidão, eles podem ajudar você a prever um estado de saúde. Então, as pessoas são solitárias, elas têm mais estresse psicológico. Solitária, gente, não é só viver sozinho, não, né? Às vezes, você mora com uma pessoa e é sozinho, solitário. A questão é como você pode se relacionar cada vez mais, né? Essas pessoas vão experimentar mais claro estresse e abafando a imunidade. Também não é surpresa que a depressão prejudica a imunidade, o sistema imunológico. Também está ligado a outros problemas físicos, como doenças cardíacas e outros problemas respiratórios também. Ao mesmo tempo, a depressão também pode refletir uma falta de apoio social, né? A pessoa se isola e aí é natural que ela fique deprimida em função aí da... que nós somos seres sociais, né? E aí vai fazer com que alguém se retire dos laços sociais. Ambas podem ser estressantes e prejudicar a capacidade do corpo de combater infecções. Todas essas descobertas, gente, alargam o que sabemos sobre como a gestão do estresse, da ansiedade, o tratamento da ansiedade e as relações interpessoais podem beneficiar a nossa saúde cotidiana, né? A gente pode fazer tudo aí para nos ajudar a combater essa sensação da ansiedade, esse estado psicológico. E aí, é claro que não tem cura rápida, mas a gente pode buscar traçar esse caminho. Aí, as investigações e a pesquisa também mostram que está em sincronia com os relatórios sobre como as pessoas adoecem em termos de estresse. Mas compreender exatamente como a psicologia afeta a biologia ajuda também o cientista a recomendar as melhores formas de construir uma imunidade, né? Então, como a gente pode utilizar essa pesquisa a nosso favor? A gestão da ansiedade, a cura, o tratamento da ansiedade, especialmente da ansiedade crônica a longo prazo, mesmo que ela não seja intensa, ela pode ajudar as pessoas a combater esses problemas de imunidade. Então, quando você está sobrecarregado com fatores de estresse a longo prazo, tais como cuidar de um pai, ou de um cônjuge idoso, com alguém com demência, a sua saúde pode se beneficiar de um tratamento aí da ansiedade, como a gente fala aqui no canal, de vários exercícios que você tem, que você pode lidar, que você pode fazer, que realmente são muito úteis. Então, outros pesquisadores que é com o Glecler e Glecler confirmaram essa opção esperançosa, comparando a função imunológica dos estudantes de medicina estressados em exames, depois que aplicaram os exercícios que tem no canal, relaxamentos, meditações, outros exercícios, com os estudantes sem treino, né? Então, no início, as respostas imunológicas dos dois grupos pareciam descer aos dois grupos, mas, no entanto, uma inspeção mais atenta revelou que alguns estudantes levavam esse exercício mais a sério do que outros. Então, o exercício aqui de recuperação que eu falo do canal. Aqueles que não levavam o treino de relaxamento a sério não saíram tão bem. Aqueles que praticavam conscienciosamente tinham, na verdade, uma função imunológica bem melhor, significativamente melhor, durante os exames que os estudantes praticavam muito, comparado com aqueles que não praticavam nada, né? Então, gente, as descobertas mais recentes sobre o estresse, sobre a ansiedade social, subiu o valor dos bons amigos, né? Mesmo apenas alguns amigos íntimos podem ajudar alguém a sentir-se ligado e manter-se forte. Os laços sociais podem reforçar indiretamente a imunidade, porque os amigos, pelo menos os amigos com preocupações de saúde, podem encorajar bons comportamentos de saúde, como comer bem, dormir bem, fazer exercícios físicos. Os bons amigos também ajudam a amortecer o estresse dos eventos negativos. Então, isso tudo é muito positivo. Eu espero que você possa aqui ter no canal, ter comigo aqui um amigo também e eu possa aí a gente criar cada vez mais laços de comunhão, de apoio aqui no canal onde uns possam apoiar os outros. Combinado? Então, mais uma vez, clica no sininho se você ainda não clicou para receber as notificações, dê um joinha, comenta, compartilha. E se você ainda não assinou o canal, assina aqui, por favor, para a gente poder aumentar ainda mais a comunidade e criar um espaço onde uns possam apoiar os outros e nos fortalecermos no nosso sistema imunológico. Combinado? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.